Agora sim, eu já estou aqui de volta com esse prato maravilhoso preparado pelo querido Gui Que foi uma receita especial, aí você acompanhou passo a passo Hoje o Gui fez o quadro sozinho, foi muito bem feito, parabéns Gui E eu vou provar agora, vamos ver como é que ficou A cara dele tá ótima, gente Vamos lá Muito bom, hein Gui, nossa Vamos lá, agora o peixinho, a sardinha, né Sardinha, gente, tão fácil de comprar lá no mercado público, baratinho, né No instantinho a gente faz, olha que prato delicioso que o Gui preparou Muito bom Muito bom mesmo Uma ótima receita, parabéns ao Gui pela produção Aqui hoje, né, fez tudo aí sozinho e ficou com você esse tempo todo Tá uma delícia mesmo, gente, vale a pena preparar, prepara Tá uma delícia, vale a pena mesmo A gente, eu quero já me despedir de você, né Antes eu quero lembrar que o nosso programa, ele está todo dia ao vivo às 2h30 da tarde Com reprise às 8h30 da noite A gente também pode acompanhar o programa através do site tvmca.com.br Eu quero convidar você também a participar, interagir com a gente, enviar sugestão de pauta Pedir dicas de receita através da nossa fanpage que é Viva Bem TV MCA Entra em contato com a gente, a gente conversa, troca dicas de receita, né Troca as dicas aqui com os culinaristas, você está sempre interagindo com a gente Eu espero você lá, eu espero que você curta a página e a gente conversa lá E eu volto na segunda-feira, eu desejo um ótimo fim de semana pra você Que você aproveite cada dica que a gente passou, o surf, a festa rural em Camboriú e muito mais Tenha um ótimo fim de semana, eu volto na segunda-feira às 2h30 da tarde Até lá, agora eu vou continuar me deliciando aqui